Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de avaliação diagnóstica, dando continuidade aos exames laboratoriais. Vamos falar sobre o hemograma. O hemograma, também chamado de eritograma, tem três partes importantes que saem nesse exame. A nossa parte vermelha do sangue, a nossa parte branca do sangue e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos são as células que carregam o oxigênio, responsáveis pela respiração celular e outras funções no nosso corpo. No hemograma clássico, o que sai de informações importantes? A contagem de hemácias, que mede o número de hemácias em um volume de sangue. A contagem de hemoglobina, que mede a quantidade de proteína de hemoglobina, ou seja, a hemoglobina é uma proteína, em um determinado volume de sangue, ou seja, a hemoglobina faz parte das hemácias. O hematócrito, que mede o volume percentual de hemácias em um determinado volume de sangue. Nós temos também o volume corpuscular médio, também chamado de VCM. O volume corpuscular médio é a medida do tamanho das hemácias, ou seja, valores diminuídos mostram que as hemácias estão em menores diâmetros ou menores tamanhos do que as normais. E valores elevados significa que essas hemácias estão em valores acentuados no sentido de tamanho, acima dos valores normais. A hemoglobina corpuscular média, também chamada de HCM, é o cálculo da quantidade média de hemoglobina em cada hemácia. E também valores que mostram que, por exemplo, menores do que os valores de referência, mostram que há pouco pigmento de hemoglobina dentro das hemácias. E alto, o contrário. A concentração de hemoglobina corpuscular média, chamado de CHCM, é um valor também muito importante, porque este, por sua vez, é um cálculo da quantidade de hemoglobina em um volume de hemácias. Ou seja, um volume grande de hemácias. Para nós sabermos a proporção de hemoglobina dentro das hemácias. Outro valor importante que nós temos é o famoso RDW. O RDW, que é uma sigla inglesa, mas no nosso português significa amplitude da distribuição das hemácias. Ela nos dá, essa informação, o quanto que varia de tamanho a tamanho entre as hemácias. Ou seja, essas informações, elas são muito importantes para que, dentro dos valores de referência, haja, por exemplo, a identificação diagnóstico de quadros de anemia. E, a partir de então, como que nós vamos prescrever o exercício em indivíduos que têm essas condições adversas. Ok? Bom, na parte branca do sangue, os glóbulos brancos, são as células específicas de defesa do nosso corpo. Chamadas de leucócitos. Essas células, os glóbulos brancos, os leucócitos, nós temos as suas subdivisões. Monócitos, basófilos, eosinófilos, linfócitos e neutrófilos. Ou seja, essas células, as células brancas, elas combatem diversas infecções, diversos agentes estranhos do nosso corpo. Vírus, bactérias, fungos, entre outros que invadem o nosso corpo e esses mecanismos de defesa são acionados para eliminá-los. Ainda, são importantes na identificação de doenças, como, por exemplo, o próprio HIV e também o câncer. E o exercício físico, ele mexe também com as células de defesa do nosso corpo. E dependendo da intensidade e da duração do estímulo, mexe mais ou mexe menos. Beleza? Bom, as plaquetas, elas estão vinculadas à coagulação do sangue. As plaquetas, elas demonstram aí que baixa contagem de plaquetas, abaixo dos pontos de referência, existe uma dificuldade de coagulação sanguínea. Por exemplo, em caso de cortes e sangramentos, o indivíduo tende a perder mais sangue do que o normal, pois não forma coágulos. A alta contagem já é o contrário. Existe a possibilidade de trombose, de trombos que vão acontecer no nosso corpo. Então, veja bem, todos os dados do nosso sangue é necessário que estejam dentro dos valores de referência. Não é interessante ter muito e também não é interessante ter menos do que os valores de referência. Ok? A partir daí, nós temos, então, as anemias. As anemias, pessoal, elas podem ser divididas em hipocrômica microcítica, podem ser divididas em normocrômica e normocítica e ainda normocrômica e macrocítica. O que vai diferenciar uma da outra? São exatamente os valores que aparecem no hemograma, na parte vermelha do sangue. Ok? O que significa uma hipocromia e uma microcitose, por exemplo? Uma hipocromia e uma microcitose estão vinculadas às hemácias. Então, por exemplo, hipocromia significa pouco pigmento e microcitose, pouco tamanho. Assim como normocromia e normocitose, tamanhos e cores normais. Normocrômica e macrocítica, aqui nós temos os tamanhos das hemácias alteradas para cima, ou seja, maiores, macrocitose. Então, vamos lá. Hipocrômica e microcítica é necessário que tenha VCM, HCM e CHCM diminuídos, que é uma clássica anemia por falta de ferro. As hemácias são pequenininhas e existe pouca cor nela, pouco pigmento. Normocrômica e normocítica, nós temos aí o VCM, o HCM e o CHCM normais. Em insuficiência renal crônica, acontece uma anemia nessa doença. Quem tem insuficiência renal crônica pode ter uma anemia chamada normocrômica e normocítica. Normocrômica e macrocítica, o VCM é aumentado e o HCM e o CHCM são normais. É a clássica anemia por falta de vitamina B12. Vocês podem estar perguntando, mas a normocrômica e normocítica não está tudo normal? Nesses parâmetros sim, mas para ser considerado anemia, ainda é interessante que o médico, ao olhar o diagnóstico, ao olhar o exame, perceba a hemoglobina e o hematócrito dele. Para ser considerada anemia, a hemoglobina tem que estar ou abaixo de 10mg por decilitro, ou tem que estar abaixo de 12%, isso vai depender de como vem no exame. E o hematócrito abaixo de 30%. Então, o que pode acontecer? Esse indivíduo que tem normocrômica e normocítica, ele pode ter todos esses valores normais, mas a hemoglobina pode estar em 7%, por exemplo. Tá ok? Para que a gente entenda um pouquinho mais com o exercício prático, eu trouxe para vocês a perguntinha do Tio Moa. Então, olha só, observe um hemograma com os valores para dosagem de volume corpuscular médio, o VCM, a hemoglobina corpuscular média, que é o HCM, e a hemoglobina, que é outros valores. Nós temos aqui também o CHCM, que entra para identificar a questão. Então, vamos lá. Uma questão que poderia cair numa prova. Percebam aqui que sempre vai ter os valores de referência, e esses valores, eles modificam conforme o laboratório, exceto a hemoglobina e o hematócrito. Então, olha só essas informações. Hemoglobina 9%, o VCM 79 fentilitro, o HCM 26 picograma e o CHCM 28 gramas por decilitro. Eu tenho essas informações aqui, os valores de referência, e ainda pede que, com base nos valores encontrados, o indivíduo tenha um quadro de anemia de que tipo? Letra A, microcítica e hipocrômica, B, macrocítica e normocrômica, C, normocítica e normocrômica, ou D, normocrômica e hipocrômica. Percebam tudo o que já foi estudado até agora para as alternativas. Então, olha só. Que informações importantes eu tenho, então? Os valores de referência. E, para resolver a questão, é necessário identificar os valores se estão aumentados, diminuídos ou normais, e a hemoglobina em relação à sua porcentagem. A partir disso, nós conseguimos identificar a alternativa correta. Tá certo? Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou começar resolvendo essa questão com vocês e nós damos sequência aos nossos estudos dos exames laboratoriais, partindo para os próximos lipidograma e o exame de glicose. Tá ok, pessoal? Se tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Bons estudos, um forte abraço e até o próximo vídeo.